Pelo bem contra o mal nessa lida, vive a nossa bravíssima corte. Pelo fogo se o fogo é a vida, contra o fogo se o fogo é a morte. Se a flamância voraz que se ateia, com destreza e perícia pagamos. Nosso peito de amor se incendeia, se em defesa da pátria lutamos. Nossa feliz missão na terra é construir, é defender. Assim na paz, como na guerra, somos soldados do dever. No trabalho, na paz, na oficina, no quartel e no ardor das trincheiras. Realdade, união e disciplina, são as nossas fiéis companheiras. Nelas temos seguro o norte, quando estamos em luta reina. Contra o fogo se o fogo é a morte. Pelo fogo se o fogo é a vida. Nossa feliz missão na terra é construir, é defender. Assim na paz, como na guerra, somos soldados do dever. As insígnias do mal não tememos, adoramos o bem com loucura. Para o bem contra o mal combatemos, somos todos de novo e bravura. Pelejamos com a alma incendida, com a alma cheia de orgulho e mais forte. Pelo fogo se o fogo é a morte. Contra o fogo se o fogo é a morte. Nossa feliz missão na terra é construir, é defender. Assim na paz, como na guerra, somos soldados do dever. Tchau. Tchau. Tchau.